Um tenente tem a sua casa invadida por criminosos. Fizeram um verdadeiro raspa na casa do oficial. Mas a polícia já está trabalhando no sentido de identificar os elementos que foram até a casa do tenente, Coronel? Exatamente. A gente tomou conhecimento através do Copom e também dos vídeos que estão circulando lá na rede social. Já tem as placas, dá para identificar alguns já. Então eu acredito que foi feita toda essa distribuição, vários batalhões, para fazer a identificação visual. E de acordo com a investigação da polícia civil, com espaço e tempo vamos dar uma prisão nesses elementos. A gente vai ver a audácia desses criminosos. Aproveitaram que o tenente não estava em casa para entrar na sua residência e cometer esse crime, afrontando a sua família. Coronel, o senhor não acredita que seja uma represália exatamente ao trabalho da polícia, a polícia apertando o cerco? Não, nós não acreditamos que seja isso. Acho que seja uma coisa isolada, né? O estado do Piauí não vai aceitar nenhuma represália contra nenhum dos seus membros. Nem contra a polícia civil, nem contra a polícia militar. Então acreditamos que é um fato isolado, que é uma residência comum, mas o estado vai dar resposta de imediato. Ninguém da família do tenente foi atingido, nem mesmo ele? Não, o tenente não se encontrava em casa e a família também não sofreu nenhum tipo de agressão. A não ser agressão psicológica, ter passado por um constrangimento desses criminosos, adentrado de arma de fogo dentro do seu próprio lar. Um recado para os criminosos? Estamos na rua, estamos com operações diárias, vamos identificar esses elementos, com certeza vamos responder perante a justiça por esse crime. Valente! Está na tela da TV Antena. Tch!